Eu não quero ter amigos que te Afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra notar nossos efeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Nesses sonhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Por ti o anzol Nesses sonhos de lua Corpo de mora ao prazer Se estou correndo o perigo Não importa, eu não ligo Só com você Os seus olhos têm um brilho Do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho H funeral Minade de brilha de ouro Onde o morro no caminho A procura de um tesouro Nesses ronhos de lua, corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede, cair nos seus braços, curtir o anzol Nesses ronhos de lua, local de mora ao prazer Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo só no você Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo só no você Olhos de lua Zezé Júnior, o mito da sofrência Machuca coração Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho tanto medo, medo de sofrer Você me olhar de um jeito que eu passo mal Tô viajando a horas em sua fotografia A noite tá passando, amanhecendo o dia Por isso eu tô dizendo, isso não vai rolar Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói um amor forte Acabar é melhor pra nós dois E o chance é Deus O moral de Uibaí Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói um amor forte Acabar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói um amor forte Acabar É melhor pra nós dois É melhor pra nós dois, nós dois, nós dois Mais uma canção maravilhosa pra recordar Vem com Zé Sérgio, assim De tarde eu quero descansar Chegar até a praia e ver Que o vento ainda está forte e vai Se vão subir nas pedras, sei Que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Agora está tão longe ver A linha do horizonte me distrai Dos nossos planos é que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos na mesma direção Aonde está você agora? E o chance é deles O moral de Rui Bahia Zé Zé Júnior O mito da sofrência Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta Pra casa Pra casa Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta Estamos indo de volta O chance é deles O moral de Rui Bahia Musicão, hein? Olhos de paixão Olhos de paixão Lábios de carmim Beijos de hortelã Pele de maçã Cheio de jasmin Sorriso inocente A me iludir A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura Ah, se eu pudesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Essa canção seria pouco pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Zezé Júnior O mito da sofrência Abraça meu parceiro Beto Moças Skin embalagens Olhos de paixão Lábios de carmim Beijos de hortelã Pele de maçã Cheio de jasmin Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura Ah, se eu pudesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Essa canção seria pouco pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você E o chancelês O moral de Uibaí Zezé Júnior O mito da sofrência Ela me ligou Desesperada Dizendo que já tem Mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordo Enjoada Não chora Isso é motivo Pra sorrir Fui homem Pra fazer Também sou Pra assumir Eu sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor De uma família Se confirmar Boto meu paredão Na rifa Faz um teste De farmácia Aí, bebê Se der positivo É o caso Com você Nem precisa De DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz um teste De farmácia Aí, bebê Se der positivo É o caso Com você Nem precisa De DNA Covarde eu seria Se eu mandasse Você abortar E o chance é Deus O moral de Uibaí O sucesso Não chora Isso é motivo Pra sorrir Fui homem Pra fazer Também sou Pra assumir Eu sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor De uma família Se confirmar Boto meu paredão Na rifa Faz um teste Faz um teste De farmácia Aí, bebê Se der positivo É o caso Com você Nem precisa De DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz um teste De farmácia Aí, bebê Se der positivo É o caso Com você Nem precisa De DNA Covarde eu seria Se eu mandasse Você abortar Deixa um abraço Ao meu parceiro Mariano Gravações MG Estúdio Tamo junto Prepara o coração E uma dose de pinga O momento agora é favorável Só as remosa Pra vocês agora Zezé Júnior O mito da sofrência Melhor não dizer nada Enquanto pensa O que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora A chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe Um no outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Nunca me encontra ao vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Na minha vida Alô, Kika! Conete, telefone Tamo junto Se a gente fica longe Um no outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Nunca me encontra ao vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Deixa um abraço Os meus parceiros do corpo Vivendo por viver Tamo junto E o Chan Cedês O Moral de Rui Bahia Zezé Júnior O Mito da Sofrência Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho Eu choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida O sol chegou Tão atrevido Penetrando na cortina Eu posso ver Todo o seu corpo Descoberto Linda, linda E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Vejo seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui Meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Vejo seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui Meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você O retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui Trancado Nesse apartamento E a saudade Fernizando tudo No meu pensamento Já virei a noite Te buscando A minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui Eu preciso Desse amor Comigo Vou ficar com ela Dá um jeito Rasga o meu peito Vem Cuidar de mim Nem que seja Uma noite Apenas Cuida de mim Dá um beijo Faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuida de mim Vem me tirar Dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado Meu prazer Vem cuida de mim Vem ser de novo Meu sorriso Aébora do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem querer Zezé Júnior O mito da sofrência Um abraço meu amigo Val Supermercado Barretos Tamo junto Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui Trancado Nesse apartamento E a saudade Vernizando tudo No meu pensamento Já virei a noite Te buscando Na minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui Eu preciso Desse amor Comigo Vou ficar com ela Dá um jeito Rasga o meu peito Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite Apenas Cuida de mim Dá um beijo Faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar Dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo Meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem querer Deixa um abraço Ao meu parceiro Júnior Ludovicense A J.R. Gravações Tamo junto Alô São Luís do Maranhão O coração apaixonado Zezé Júnior O mito da sofrência O mito da sofrência O mito da sofrência E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cancei de ver o sol Eu nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Cancei de ver o sol Cansei de ver o sol Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei De ver o sol Casar De novo De novo cara a cara Com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor Está cada vez maior Dizer que sem você Só tem tristeza Ao meu redor Que a tua ausência Me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida É aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo Do amor Eu paguei pra ver No fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua É seu cabelinho parceiro Segura essa aí Ó Outra vez Meu coração Te procura Outra vez A solidão Me tortura E eu E eu aqui Com essa saudade Bandida Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar Vem viajar Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Meu amor de Deus Estou perdido Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter Você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter Você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Muito prazer É com essa que eu tomo todas Prepara Zezé Júnior O mito da sofrência Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio Meu delírio Repete o seu nome Meu desejo Só quer teu calor Imperfeito Sou carne Sou homem Me alimento Só do teu amor Do teu amor E o chão zedentos O moral de Uibaí Oh paixão Falar de amor E faz feliz Vem com Zezé Júnior assim Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar O homem em mim Vem com Zezé Júnior assim Vai então Vem com Zezé Júnior assim 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 E o chão zedentos Vem com Zezé Júnior assim O moral de Uibaí Que modificação Zezé Júnior assim Lito da sofrência Não entendo Por que não me falas E viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que cura espalhar Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava e te queria E tu deixaste e diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrago Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não te bastava a dor que o seu adeus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu E o chão Zedês O moral de Uibaí O moral de Uibaí Eu gosto assim Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Tirando a roupa Me deixa louco Louco de amor É gelatinho É gelatinho Eu sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Eu te desejo Me dá um beijo Me faz flutuar Vem assim Ai, 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 amor Você mordendo o meu pescoço Sinto o seu calor Ai, 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 amor Você me beijando todinho Eu fico molhadinho Vai me morder em cima do umbigo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor Me deixa louco Me faz bebirar Vai me amar todinho Hoje eu solto a laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer o meu guixê Que vou chupar você todinha assim Toda manhã Oh, delícia Vai me morder em cima do umbigo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor Me deixa louco Me faz bebirar Vai me amar todinho Hoje eu solto a laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer o meu guixê E vou chupar você todinha assim Toda manhã Eu sinto o meu guixê E o chão cedês O moral de Uibaí Eu quero que arrisque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não te satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre fiz Cansei de curar sua posta, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai descar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Oh, paixão do índio! E o chancelês, o moral de Uibaí Oh, paixão do índio! Oh, paixão do índio! Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Uma flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito? Se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul E aqui vai um abraço aos meus amigos Alô Hernando, alô Ricardinho, meus doutores Tamo junto! E o chancelês, o moral de Uibaí Zezé Júnior, o mito da sofrência E o chancelês, o moral de Uibaí Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade E vendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme Oh, paixão! Zezé Júnior, o mito da sofrência Música Quero que um certo dia a vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar Eu quero viver a vida, quero flores em vida Corridas no jardim do amor Eu quero viver a vida, quero flores em vida Corridas no jardim do amor E é do nosso amor E o chance é Deus, o moral de Uibaí Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar Eu quero viver a vida, quero flores em vida Corridas no jardim do amor Eu quero viver a vida, quero flores em vida Corridas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir O alvajú, cor de carne Um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo novo Menina, o veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno você Tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Ei, 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 ei Menina, veneno o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Só da você Menina, veneno, 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 menina, veneno Menina, veneno, menina, veneno Uh! Desenso, o mito da sofrência E o chance é Deus, o mural de Rui Bahia Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa a marca Que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Na hora que você chegar Olha eu aí Olha eu aí Viajando no teu sentimento Dentro do seu coração Olha eu aí De repente no seu pensamento Andando em sua direção Um brilho no olhar Um brilho no olhar Da paixão que bateu Que já era tempo De deixar acontecer valer O seu desejo A gente às vezes Deixa de amar Por não ouvir O coração falar Por orgulho Vaitade Ou sei lá o que Não vale a pena Sentir solidão Se eu posso dizer sim Pra que vou dizer não Meu amor foi feito Na medida pra você É só me deixar Provar e amar Você vai ver Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí Um brilho no olhar Da paixão que bateu E já era tempo De deixar acontecer valer O seu desejo O seu desejo O meu A gente às vezes Deixa de amar Por não ouvir O coração falar Por orgulho Vaitade Ou sei lá o que Não vale a pena Não vale a pena Sentir solidão Se eu posso dizer sim Pra que vou dizer não Meu amor foi feito Na medida pra você É só me deixar Só me deixar provar e amar Você vai ver Olha eu aí 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 Sepule sim Júlio Resúdio, o mito da sofrência Foi um sentimento que aos poucos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem está de fora Parece coisa de novela Aí o sentimento aflora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito estava Um coração que amava e por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E que eu sorri agora Chora dessa nossa história Eu vou lembrar sozinho Você sabia que mesmo me deixando eu viria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia que mesmo me deixando eu viria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Eu lembraria sozinho E o chancelês O moral de Rui Baí Foi um sentimento que aos poucos Tomou conta sem deixar de espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem está de fora Parece coisa de novena Aí o sentimento aflora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito estava Um coração que amava e por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorri agora chora Dessa nossa história eu vou lembrar sozinho Você sabia que mesmo me deixando eu viria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia que mesmo me deixando eu viria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sozinho Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.